O Evangelho nos conta que perto do lugar em que Jesus foi crucificado, havia um jardim, um lugar florido, bonito, bem cuidado, e um túmulo escavado na rocha. Está vendo? Isso é uma montanha, uma rocha. Um túmulo escavado. Naquela época, os defuntos não eram cobertos de terra. Vou te contar como fizeram com Jesus, que era o costume, então, para sepultamento das pessoas. O corpo de Jesus foi retirado da cruz antes que o sol se pusesse naquela sexta-feira à tarde, porque depois da sua morte, o sol voltou a brilhar. Então, José de Arimateia foi para Pilatos e pediu o cadáver de Jesus. E nos diz a palavra que Pilatos ficou admirado que ele já estivesse morto, porque geralmente um crucificado ficava agonizando dias ali num espetáculo horrendo, aterrorizante. E Pilatos pediu para o centurião se certificar se Jesus realmente tinha morrido, que aí ele entregaria o cadáver para José de Arimateia. E foi um soldado romano lá e enfiou a lança no lado de Jesus e saiu sangue e água. Já expliquei que o sangue é expiação, pagamento da dívida, e a água é a purificação. Então, tiraram o corpo de Jesus da cruz e estavam ali José de Arimateia e Nicodemos e eles lavaram o cadáver que estava ainda todo manchado de sangue e tinto de vermelho e lavaram, lavaram com aquela mistura perfumada de mirra e aloés. E depois, enfaixaram o corpo dele envolvendo com lençóis, cobrindo todo o corpo e amarraram as pontas dos lençóis. E na cabeça, enrolaram um lenço e enfaixaram a cabeça dele e deram um nó. Era assim que eles faziam. Aí banhavam aquelas ataduras, né? Banhavam com aquele perfume e levavam o falecido para um sepulcro. geralmente eram cavernas naturais ou cavernas especialmente preparadas para isso, cavernas escavadas na rocha. E no caso de Jesus, ele não tinha nenhum túmulo para ser sepultado. O túmulo pertencia a José de Arimateia, que era um homem rico. José de Arimateia tinha mandado escavar o túmulo para ele mesmo, para o dia que ele morresse. Mas quando ele viu aquele Nazareno morto, que não tinha nenhuma vaga no cemitério, José de Arimateia compadecido, e sendo ele em secreto discípulo de Jesus, ele deu, ele deu o túmulo que havia preparado para si mesmo, ele deu para Jesus. Então, Jesus com o corpo todo enfaixado por lençóis e o rosto todo enrolado por lenços, teve o seu corpo trazido para este lugar, o sepulcro, perto do lugar da crucificação, onde havia um jardim. Eu creio que era este o local. Veja o que fizeram. Não havia lá dentro uma cama, uma lápide, porque no chão era esculpido uma espécie de leito, onde o cadáver era depositado. Então, eu quero que agora você entre comigo no túmulo de Jesus. Venha. Veja como é. Aqui nós vamos ter um eco. Veja. Escavado na rocha com um leito esculpido no chão. Aqui foi colocado o cadáver de Jesus. E tudo isso foi feito numa grande correria. E logo em seguida, José de Arimateia e Nicodemos se retiraram, porque a sexta-feira estava acabando e ia começar o sábado. E eles rolaram aqui na entrada do sepulcro uma pedra redonda, uma pedra enorme. Veja. Essa pedra, ela corria no chão por canaletas. E como a sexta-feira estava acabando e para o judeu o sábado começa com o pôr do sol, José de Arimateia e Nicodemos, sendo judeus, se retiraram daqui. E os inimigos de Jesus foram até Pilatos e disseram, Senhor, a gente se lembra que aquele enganador, enquanto estava vivo, disse que iria ressuscitar no terceiro dia. Coloque guardas protegendo o sepulcro para que não aconteça que os seus discípulos se dirijam ao cemitério à noite, roubem o cadáver e saiam dizendo para o povo que ele ressuscitou. Aí o Pilatos, que já estava cansado daquela história, disse, a guarda está aí, podem levar. E eles colocaram aqui dois guardas, um de cada lado. Foi a missão mais idiota dada aos valorosos legionários romanos. Soldados fortes, armados para guardar um defunto. E eu diria também que foi a missão mais inútil a prevenção a prevenção mais desnecessária já feita por um exército. Mas os inimigos de Jesus ainda fizeram o seguinte, não, não basta só os soldados aqui, vamos lacrar esta pedra. E eles então violaram o chabar o descanso. E colocar uma grande quantidade de argila, de argamassa para chumbar aquela pedra redonda na entrada para que ninguém retirasse a pedra. E os soldados romanos ficaram ali. Naquela sexta-feira, aí trocavam os turnos, vinham outros soldados, ou seja, fizeram um plantão ininterrupto, dia e noite, para impedir, primeiro, que alguém viesse pegar o defunto e roubar o cadáver, e para impedir também que o defunto saísse dali. Então, no sábado, os guardas romanos se revezaram aqui, em plantão, em vigília, guardando o sepulcro. Só precisavam guardar três dias, porque se passassem os três dias sem que ele ressuscitasse, então tudo bem, não precisaria mais haver guarda nenhuma. Então, eles se ficaram aqui o sábado o dia inteiro, o sábado a noite inteira, aí começou o domingo. Na verdade, o primeiro dia da semana, porque naquela época não se chamava domingo. E no primeiro dia da semana, os guardas estavam aqui de plantão, era ainda escuro, tudo escuro, e de repente, uma luz surgiu no meio da escuridão e foi aumentando, aumentando. e foi se aproximando. E um guarda comentou com o outro, o que é isso? E eles já ficaram tremendo, achando que podia ser uma estrela cadente, mas não era uma estrela cadente. Era um anjo de Deus que estava descendo do céu e o evangelho disse que o seu aspecto era como de um relâmpago, brilhante. E ele desceu e os guardas ficaram apavorados. Aí, aquele anjo tocou na pedra e a pedra começou a se mover sozinha. E os guardas, contemplando tudo isso, ficaram aterrorizados. E o anjo sentou-se sobre a pedra e aconteceu um terremoto. Abalou tudo isso, tremeu tudo. Os guardas ficaram como mortos. E um clarão saiu da sepultura. Um clarão muito forte. Os guardas foram testemunhas. E aquele que tinha sido morto na sexta-feira, ele sai desta sepultura. Foi algo mais ou menos assim, ó. mais ou menos assim, ó. Olha, aquele domingo, ainda de manhã, ainda escuro, aquele que estava morto saiu. O anjo reverenciou e os guardas se recuperaram e saíram correndo desesperados e foram contar para os inimigos de Jesus. Olha, a gente estava de plantão ali e aconteceu assim, assim, assim. Ao invés de um sacerdote Caifás dizer, poxa, então, realmente ele era o Messias? Realmente ele é o Filho de Deus? Realmente ele ressuscitou? Ao invés de Caifás correr para o cemitério e se ajoelhar diante de Jesus, ele reuniu o Sinédrio, a mais alta corte de Israel, a mesma que condenou Jesus e eles fizeram uma coleta, uma vaquinha ali entre eles, uma oferta generosa juntaram muito dinheiro e deram para os dois guardas romanos. Ó, não contem nada para ninguém. Digam que enquanto vocês dormiam, os discípulos vieram e roubaram o cadáver. E os guardas, recebendo o dinheiro, divulgaram essa falsa história que os judeus acreditam nela até hoje. Ou seja, muito dinheiro foi dado para patrocinar a mentira. E até hoje muito dinheiro é gasto para se divulgar esta falsa notícia. Mas nós estamos aqui para dizer a você e mostrar a você que entramos nesse sepulcro. Lá não tem restos mortais. Lá não há nenhuma célula, nada, porque aquele que estava morto ressuscitou. Tem nas mãos as chaves da morte e do inferno e está vivo pelos séculos dos séculos. Amém. Sua colaboração pode significar a diferença entre a vida e a morte. Leve a palavra de Deus através das antenas de rádio e TV para todo o mundo. Torne-se um pregador do telhado. Saiba mais sobre esse compromisso ligando para 0 operadora 11 2875 5133 ou acesse pregadoresdotelhado.org.br Pregadores do Telhado. Comunicação a serviço da vida. da vida. Pregadores do telhado. 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 A CIDADE NO BRASIL